E aí galera, beleza? Luiz Fernando aqui trazendo mais um vídeo, deixa o like, se inscreve, compartilha o conteúdo que ajuda muito na divulgação, tá bom? Galera, Victor Wembaama é um dos nomes mais comentados no mundo da NBA nessas últimas semanas, né? Depois do duelo maravilhoso que ele teve contra o Scott Henderson, provável, segunda escolha geral no draft, que inclusive tem vídeo de react aqui no canal, vai lá, dá uma olhada, ficou um vídeo bem bacana, só se fala de Wembaama, porque o cara, ele já era considerado um unicorn, um jogador extremamente raro de aparecer, só que agora que ele foi exposto a uma mídia muito maior, tá todo mundo falando dele, Tá todo mundo vendo o quão bizarro o francês de 2 metros e 19 é Inclusive, duas lendas da NBA e dois dos principais nomes da liga hoje, ficaram simplesmente impressionados com Victor Wembaama Esses dois são Kevin Durant e LeBron James As duas grandes estrelas deram declarações muito legais sobre o Wembaama, se mostrando extremamente surpresas e animadas, né? Essas duas estrelas estão muito animadas em ver o nosso querido Victor chegando na NBA Eu peguei a declaração dos dois e vou ler aqui pra vocês pra gente dar uma discutidinha, tá? Vamos conversar com a do Duran? O Duran disse o seguinte A liga realmente estará em perigo quando ele chegar Esse tipo de habilidade coloca um sorriso em quem joga basquete A evolução do jogo chegou a esse ponto, onde temos caras de 2 metros e 20 capazes de fazer tudo na quadra Eu achei legal essa declaração do Duran, porque se a gente pega essa aspa e transporta ela lá pra 2007 Dá a entender de que essa pessoa estaria falando do Duran Porque é a mesma coisa que falavam do Duran Quando o Duran chegou, a galera olhou o cara de mais de 2 metros e 10, driblando como um guard E falou, cara, é bizarro o que esse jogador faz, o basquete está evoluindo muito E eu acho muito legal ver o Duran tendo essa percepção sobre o Embaiama E talvez o Duran nem saiba disso, mas se hoje tem um Victor Embaiama na NBA É por conta do Duran O Duran quebrou diversos paradigmas Diversos Normalmente o jogador da estatura e envergadura do Duran jamais jogaria aberto Jamais jogaria como ala Ele automaticamente seria colocado no pivô E o Duran tem um papel muito importante de ruptura dessa ideia De que jogadores muito altos só podem jogar dentro do garrafão Obviamente que dentro do garrafão eles rendem pra caramba Mas eles podem jogar mais abertos E o Duran pra mim foi um grande percussor disso Ele, o próprio Iannis Antetokounmpo, Brandon Ingram O próprio Dirk Nowitz, que até certo ponto é que o Dirk ele jogava mais centralizado Mas ele tinha um bom arremesso É que o Duran ele é muito móvel, o Duran ele é muito habilidoso Pra mim o Duran ele foi o primeiro cara de fato Desse biotipo a jogar como joga Então é legal ver ele falando do Embayama Porque é como se fosse um mestre falando pro aluno Porque foi ele que começou Essa onda de jogadores extremamente altos Extremamente, com envergadura extremamente absurda Jogando abertos, né Tendo movimentos que somente guardes faziam Até alguns anos atrás Então achei muito legal essa declaração do Duran E realmente, velho, o Embayama pra mim Ele é a representação de como que o basquete evoluiu De como hoje não tem limites Pra o que um jogador de basquete pode fazer Eu concordo e achei muito legal a declaração do Embayama O Lebron James também falou sobre o jogador Inclusive o Lebron conheceu o Embayama pessoalmente Até saiu uma foto dele falando com o Embayama No jogo de ontem contra o Minnesota E eu gostei muito do que o Lebron falou Porque ele falou muito sobre Essa forma com que os fãs da NBA E aí eu me incluo também Você também se inclui Enxergam o Embayama Ele falou muito sobre o rótulo de unicórnio Que é dado ao Vitor Embayama O Lebron James disse o seguinte Então todo mundo tem sido considerado um unicórnio nos últimos anos Mas ele é tipo um alienígena Eu nunca vi alguém do tamanho dele jogar de maneira tão fluida e graciosa Tipo, ele tem 2,19, 2,21 e possui a habilidade de colocar a bola no chão Arremessar stepbacks do perímetro, bloquear arremessos Ou seja, o que ele faz é incrível Com certeza ele é um talento geracional Enfim, espero que ele se mantenha saudável Que é o mais importante Disse Lebron James E eu assino embaixo o disco que o Lebron falou A gente sempre coloca Pelo menos em uma classe no draft A cada 2 anos A gente sempre olha o jogador e atribui a ele O rótulo de unicórnio A temporada passada foi no Chet Holmergreen Esse rótulo já foi dado ao Christoph Porzingis Já foi dado para alguns jogadores Só que eu acho que nenhum deles faz tão jus a esse rótulo de unicórnio A esse rótulo de jogador raro Como o em baiano Porque todos esses caras que eu citei Porzingis, Chet Holmergreen e vários outros O próprio Antetokounmpo também pode ser citado aqui Eram jogadores que realmente fisicamente eram muito absurdos Só que todos tinham um defeito Quando chegaram na liga Você conseguia identificar um defeito em cada um deles Por exemplo, Porzingis Ele não tinha um atleticismo muito bom Ele era muito alto Ele era muito técnico Só que ele não era muito atlético O Iannis, ele tinha uma dificuldade muito grande Em arremesso Não arremessava Algo que até hoje ele tem essa dificuldade O Chet Holmergreen Ele não tem lá um um contra um Muito absurdo Ele não tem um step back maravilhoso Ele não cria tão bem arremessos Chuta bem no cat and shoot Abre muito bem Consegue levar a bola Só que ele tem uma certa dificuldade Defendendo o perímetro O Chet tem um defeitinho aqui ou ali O em baiano Diferente de todos esses caras Ele não tem um defeito visível Você olha o em baiano jogar E você literalmente acha que ele pode fazer tudo dentro de quadra Porque ele faz Então Ele realmente Ele é a definição de unicórnio E como o Lebron James disse E aí são palavras do rei da NBA Ele é um talento geracional Ele é um um em um milhão Você não encontra Um Victor em baiano todos os dias É um cara que você vai ver Cara E realmente a cada século Você vê um Victor em baiano Por isso que As equipes estão malucas por ele Por isso que o Adam Silver Tá preocupado Adam Silver é o comissário do NBA Tá O Adam Silver tá preocupado Da competitividade dessa temporada Ser mais baixo Porque todo mundo vai querer pegar o em baiano Pelos fatores que tanto o Lebron Como o Durant disseram Então eu achei simplesmente Fantásticas as declarações dos dois Eu acho muito legal ver Como que o em baiano chegou Num ponto de impacto Que as maiores estrelas da NBA Estão ansiosas pra ver ele jogar Isso pra mim é simplesmente incrível Isso é simplesmente Maravilhoso Inclusive Até o Stephen Curry Deu uma declaração sobre o em baiano Dizendo que já assistiu o em baiano Jogar antes E ficou impressionado Porque ele parecia Um pivô Tendo movimentos de armador Então cara Eu achei muito legal Essas declarações Eu fico muito animado Com o impacto Que o em baiano tá tendo Até porque Ele pode pintar no meu time Ele pode pintar no meu Oklahoma City Thunder Então tô animado pra caramba Tô Eu tô realmente consumindo O basquete do em baiano De uma forma Até talvez exagerada Estou assistindo demais Talvez o novato Porque realmente Ele é um e um milhão Ele é um unicórnio Ele é um talento geracional E ele é a prova De que realmente A NBA evoluiu O basquete em si Evoluiu num ponto Onde não existem Mais limitadores Pro que um jogador Pode fazer em quadra Isso é realmente Impressionante Mas bom O que você achou Das declarações Do Durant e do Lebron Sobre o em baiano Qual que é a sua impressão Sobre o em baiano Você também tá hypado Você também tá animado Pra ver esse cara na NBA Comenta que eu quero saber Se gostou do vídeo Deixa o like Se inscreve E compartilha o conteúdo Com seus amigos E é isso gente Obrigado a todo mundo Pra essa audiência maravilhosa Grande abraço E a gente se vê no próximo vídeo Tchau, tchau